Dia 15 de jogar Starfield A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 O que você quer? Eu estou muito ocupada. O que? Deixa eu ver. Ah, sim. Eu fui para o Universo Sanctum um tempo atrás. Eu não sei se você não conseguiu mais. Não, não sei se você não conseguiu mais. É interessante. A coisa literalmente encontrar Deus é me confortável. De certa forma. Espera, por que eu te digo isso? Não sei. A verdade é que eu quero acreditar em tudo. O Universo Sanctum acredita que Deus nos deu a capacidade de pegar o pulso para que nós possamos procurar por Ele e encontrar Ele. Se isso é verdade, talvez eu possa encontrar meu pai também. Eu perdi ele quando eu era uma garota pequena. Eu não consigo lembrar ele. Eu não preciso de uma leitura de você. Escute, eu não quero falar sobre isso mais mais. Eu vou voltar se eu quiser. Eu não consigo ouvir isso para mim. Mas os mercenários eclipsos, os mercenários, a faction chostra, e às vezes, o prestar colete de Deus e o cundo. Essa é a razão que eles nos deixem da vida... Não sei se. Eu não sei se. Eu não sei se. Quedas flow through this place. Figuratively, of course. Submit your application now at the nearest kiosk. It's a shame House Varun abandoned their embassy. I bet we could have learned a lot from one another. He's giving me a lot to think about. Keeper Aquilis has been helping me work through some... Anger issues. Great! How'd it go? And that's fine. We can't force them. As long as they know they're welcome to come back, that's more than enough. Here. Your payments as promised. Thank you for taking the time to do this. And I hope to see you around the church too. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Way too much time to decide. I think I should pick up a hobby that's outdoors. Good for you. Take a job. You should be able to take the house. Let's go. Do you believe the house? Let's go. Let's go. The house. Get a house. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dropping off a few choice items? Bye-bye. Always a pleasure, Captain. Aye, Captain. Good to see you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ready for action, Captain? Tchau, tchau. 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 Remember, some life forms don't need spacesuits, so keep your eyes open. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Ah! I'm gonna go down. Deal! Er... Você está atrasando agora? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. All is well, Captain. All things considered. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Eu soube que quem se tornou maledores a viajar rápido, não está levando interstellar distâncias em conta. Eu só tenho um sentimento sobre você. Você tem uma história para contar. Bem-vindo ao SSNN, onde a notícia nunca dorme. Se você é parte do David Barron fan club, tenta não inflate seu ego muito. Ele é culpado para virar. Desculpa. Um dia muito longo. Um dia muito longo. O que é? Vamos ver com você. Você... Você não é de aqui. Eu acho que você trabalha, realmente trabalha para uma vida. Eu acho que você tem uma história ou duas. Eu tenho um sentimento sobre essas coisas. Tome? 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 Tome. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm not supposed to talk to strangers. Just one quiet day. Not too much to ask for. I'm not supposed to talk to strangers. Still no word from the cabinet. Anything you wanted to discuss in the interim? That's actually a souvenir from my time on Mars. The Red Devils unit I was a part of. They were founded by recruits who'd worked some of Mars' deepest mines. Folks used to adversity. The dust at those depths, it seeps into everything. The human eye included. Where the name Red Devils came from in the first place. It became an unwritten rite of passage that anyone wanting to enlist with the Devils had to do a stint in the mines before they could join up. The Devils were always talked about in such revered tones during my training. So, as soon as I was old enough, I signed up. And the eyes were my parting gift. I mean, we never spent a lot of time together. He was too busy being fleet admiral to deal with kids. I was raised by a pair of guardians instead. Until his defeat during the colony war, though, he was known as an extremely effective commander. Savvy. Perceptive. That mind opened a lot of doors for him. And for me, too. But Vaivictus, for all his ability, was heartless. Ruthless to a fault. In the end, that's what cost him his life. I strain from the amount of reading I've got on the horizon if we succeed. The Terramorph Project never went anywhere. It couldn't. They are deadly creatures, but they aren't xenoweapons. The Cabinet not opening the archives is probably a bigger risk than them handing over the files. That data itself isn't dangerous. Which probably wouldn't be a bad point for us to bring up, should the opportunity arise. Still no word from the Cabinet. Anything you wanted to discuss in the interim? Then I guess it's just a matter of... The Cabinet meeting is about to begin. All parties, please proceed to the Cabinet chambers. Sounds like our cue. Here we go. Here we go. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. É isso, muito bem, Cap'n. Mãe Presidente, eu objecto à a primeira premissão deste evento. No mundo diria que o que aconteceu no Tau Ceti era nada mais que um tragedy, terror-morph attacks não são uma nova nova atriz. Eles estão acontecendo há anos. Para demanda, nós mandamos o conhecimento de arquivos e possivelmente o balance da galáctica de diplomacia por um ataque. Parece que, ao mesmo tempo, panique. E, ao mesmo tempo, um poder-grab por a filha de uma filha de um barulho-monger e sua companhia. Eu vou lembrar o Diplomato de quem ele está falando. Se é o meu pai que você quer dizer, você pode consultar um médium. Eu também vou perguntar, quantos mortos o Cabinete precisa de atriz? 50? 50,000? Porque se tragedias como Tau Ceti são apenas um preluxo para mais ataques, eu não tenho certeza que você vai conseguir o body count. Vamos manter isso civil, shall we? E, enquanto não há dúvida, a preservação da vida está muito maior entre esse body's duties. Cheap Ysine tem um ponto. A única ataque, é suficiente para conviver os outros fatos para garantirá-nos acesso a o que eles no doubt consider weapon data. Eu não acho que isso é suficiente. Talvez você possa ajudar, Capitão. As a pessoa que realmente collected a sample em questão, esse terramor de pareceu at all alarming para você? Ainda bem, então. Ainda bem, então. Ainda bem. Ainda bem, então. Ainda bem, então, Ainda bem, então, a questão da discussão agora e a informação que você está privada com isso agora, se você fosse em nosso posição, você pode pedir a solicita para abrir a arquivo? e a possibilidade de ser bem Não importa se pode ser weaponizado ou não, os arquivos precisam ficaram fechados para agora. Não há razão para ir para uma decisão de essa magnitude. Isso? Eu não pensava disso, Capitão. Excelente ponto, indeed. Os outros poderes serão mais mais inclinados a trabalhar com isso, sabendo isso. Chief Diplomat. Que... Esse ponto... é um bom. Muito bem, você tem meu acordo. Obrigado, Capitão. A Galaxia é feliz que você está aqui hoje, Capitão. Você e eu estamos em acordo, Chief Diplomat. Então, se não há outras opções, eu acho que nós podemos concordar a nossa boa backing para fazer a request... O que foi isso? Atenção! Atenção! Um incidente tem ocorrido. Facilite lock-down engaged. Incidente? Cheap Sarkin, o que está acontecendo? Houve um ataque... ...at o espaceport. Terramorphs. Terramorphs? Mais ataques. Just as predicted. E aí, o que está acontecendo? A local barracks pode proporcionar apoio? Eu vou ligar a ordem mesmo. A equipe do Antizino está fora do mundo. Vai ter um tempo para trazer eles. Bem, então... Temos que fazer com as ferramentas que temos. Você também. Não podemos riscar essas coisas de sair do espaço. Eu quero vocês dois na próxima vez. Nós vamos nos ver que vocês estão chegando, e que vocês já lidaram com essas coisas antes. Agora, vamos mostrar como é feito. Estamos na hora, ma'am. Capitão, eu estou lá atrás. Vamos lá. Capitão, o que deve determined? You! A-a-a-a! A-a-a! A-a-a! A-a! A-a! A- A-a! 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 Eu não posso parar! Nós temos que ajudar eles! Esquirem para des... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Norte! Come on! Come on! Come on! Help us! Come on! Come on! Come on! What...? What are you gonna do? Hey! It's always... Stop! Stop fighting! Stop! Obrigado. Obrigado por o que você fez. Obrigado. Nós não... Nós não queriam que eles... A maneira que essas pessoas estavam agindo... Eu já vi isso antes. Eles estavam sob a influência do Terramorph, não eram? Eu... Eu não sei. Eles estavam no porto e eles começaram... ...grimando. Nós tentamos retratar eles... ...comprar eles no trem, para que eles saibam do caminho. Mas alguns dos outros policiais lá... Nós não conseguimos retratar eles muito rápido. Eles apenas... ...comprar eles nos atacaram. As pessoas que nós conheciam... Eles foram perversos. ...comprar, 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 ...comprar. ...comprar, ...comprar, ...comprar. ...comprar, Vamos lá. O Nat está descobertado. Por favor, ...comprar o que você pode para ajudar eles. ...comprar, ...comprar! ...comprar, ...comprar! Tchau! Você vai morrer. Oh, meu Deus. Capitão! Você vai estar bem. Isso não é real. O que você está experiencing agora, isso não é real. Nós temos que colocar essa forma. Aqui eles vêm, along the path to end their living days at last. Isso é useless. É só um alimento. É só um alimento. Onde está, abençoe o fogo! FIER, dammit! Então é isso que eles olham no interior. Espera. O Oficina? Você e essa mulher... ... são professores? Vamos lá até agora. Nós temos os restantes criaturas na esquina. Nós não estamos pegando o nosso perimetro. Eles disseram que você já fez isso antes. Bem... Não tem uma equipe de foguete para o que você precisa, mas... eu não posso riscá-los tomar mais de mais. Vamos lá e fazer isso rápido. Nós... vamos para o melhor que possamos. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou voltar! Eu me peguei! Eu me peguei! Onde você está? Ah! 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 Please! Please help me, please! There it is! Open fire! Fire, dammit! This is useless. You... lost. Move! Here they come along the path. Days at last. Run! Run now! Go! Run! Run now! Go! 1 4 2 2 4 7 10 20 21 22 23 24 . 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 Cuidado! 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 Nada vai salvar você! Cuidado! Oh, meu Deus! É aqui! Carreira! Boa trabalho, Capitão! Se essas coisas chegaram as áreas populadas da cidade, nós teríamos um massacre absoluto em mãos. Eu acho que eles não estão brincando com vocês. A Universo colocou as pessoas bem no lugar. É um lugar certo. Certamente não se sentiu como isso. Eu não quero pensar o que teria acontecido se vocês não estavam aqui. É só feliz que nós pudemos chegar ao ocasião. Capitão, nós devemos retornar ao Presidente, deixe ela saber que os Terramorphs foram lidar com. Cuidado, Sgt. Música Colometria Colometria Palometria Música A CIDADE NO BRASIL 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 É tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. Eu acho que nós temos algumas coisas que nós devemos discutir. Você tem o Cabinete full backing para evitar mais ataques. Entendem? Eu acho que o Cabinete owes you our thanks for what you did for the city today. As well as an apology. Your concerns about the Terramorphs, we'll consider them validated. Thank you, ma'am. Of course, I only wish we could have acted sooner. Now, today's events have only clarified our path forward in the eyes of the Cabinet. You will have our full support in collecting the Terramorph data from the Archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the Cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? I... Y... Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The Cabinet wants you, Captain, to be that representative. The Cabinet wants progress, and wants it quickly. You're already far more familiar with the situation than any diplomat would be. There's also no diplomat alive that can claim they helped keep a cadre of Terramorphs off the Embassy doorsteps. The Cabinet was unanimous. They want you. We do. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the Archives. You should be able to find her in our office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. We are dismissed. Damage to the spacecraft. The costs of this attack are greater than I think we realize. I'm gonna go check in with Chief Engineer Kulkarni. Start getting a plan together for that data. Here we go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é seu instinto, né? É parece que o Atlantis, o que é o que você vê, é um grande debtor. Any closing comments? Eu já tenho uma boa história aqui. That makes me feel better. I feel like such a sap, mas é sim. Hey, Constellation? From all of us that live here, thanks. We use the word hero a lot in news, but you really are one. Ever run into spacers, scumbags, and scavengers? Hmm. Uh... Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Bem, bem, você decidiu rejeitar o mundo. Obrigado por assistir.